Nem parece real, nem tampouco normal Até parece que eu estou a sonhar Não há nada melhor que estar contigo Com tua beleza, eu me sinto a voar Do jeito que tocas em mim, do jeito que olhas pra mim Fico todo sem jeito e quase perfeito Do jeito que tocas em mim, do jeito que olhas pra mim Fico todo sem jeito e quase perfeito Agora estou perdido, já não sou homem bandido Eu mudei por ti, eu mudei por ti E tu, sem noção, pegaste meu coração Não é normal, não é normal Só pode ser magia, 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 magia E do jeito que és linda E do jeito que és boa Me fazes falar à toa Quando estamos numa boa Quando estamos numa boa Do jeito que tocas em mim, do jeito que olhas pra mim Fico todo sem jeito e quase perfeito Do jeito que tocas em mim, do jeito que olhas pra mim Fico todo sem jeito e quase perfeito Agora estou perdido, já não sou homem bandido Eu mudei por ti, eu mudei por ti E tu, sem noção, pegaste meu coração Não é normal, não é normal Só pode ser magia, 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 magia Só pode ser magia, 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 magia O que é isso?